Salve, salve galera! Vamos nessa busca do nosso objetivo, força, determinação, garra, isso aí. Ok, vamos trabalhar um pouquinho agora com a parte de números inteiros, entender um pouco da relação de números inteiros envolvendo operações e principalmente a parte de propriedades. Por que propriedades? Porque a banca, às vezes, ela trabalha a questão em cima das relaçõezinhas de propriedades. E é isso que a gente tem que estar esperto e atento. Então, vamos nessa então. Adição de números naturais. Então, quando falamos em adição de números naturais, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Beleza? Muito tranquilo. O que a gente destaca dentro da adição? Adição. Os termos aqui da adição, parcela e os valores que a gente está somando. Então, para a primeira parcela, a segunda parcela, a depender de quantas parcelas envolvam a soma. E o resultado, que é chamado de soma ou total. Sim. Agora, tem uma propriedade muito importante que a gente precisa destacar aqui dentro, que é a propriedade comutativa. Como funciona essa propriedade comutativa? Ou seja, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, ou 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. A gente diz o quê? Que a ordem aqui não altera, a ordem das parcelas não altera a soma. Sim. Dentro da adição, também temos o elemento neutro. 0 é o elemento neutro. 5 mais 0, ou 0 mais 5. Isso não vai alterar o resultado. Independente da ordem que a gente soma esse 0 aí, não vai ocorrer alteração do resultado. Permanece o mesmo número. Ou seja, 5 adicionando 0, permanece 5. Ou 0 adicionando 5, continua o mesmo 5. O valor que está adicionado com esse 0 é o valor que permanece como resultado. Ok. Certo. E quando a gente precisa fazer uma continha do tipo 1350 mais 275, o que a gente tem que observar? A posição aqui dos elementos, dos algarismos, no caso unidade, dezena, centena, milhar. Por quê? Porque cada relação posicional aí tem um valor. Então, a gente saca aqui, a gente tem um número formado o quê? Unidade, dezena, centena e milhar. No caso, 1350. O que a gente observa aqui com esse 1350? O que a gente pode observar? Quando a gente pega aqui esse 1, ele está na posição do milhar. Então, vale 1.000. O 3 está na posição da centena. Então, vale 300. O 5 está na posição da dezena. Então, vale 50. 5 vezes 10, 50. E o 0 na unidade, que continua 0. Da mesma forma com o 275. 2 está na posição da centena. Então, duas centenas, 200. O 7 na posição da dezena. 7 dezenas, 70. E o 5 na posição da unidade, que é 5. Quando a gente efetua essa soma, o que vai acontecer? A gente vai efetuar aqui o quê? 0 mais 5, ou seja, unidade com unidade. Então, quando a gente efetua 0 mais 5, a gente obtém o quê? 5. Da mesma forma, 0 mais 5, 5. Porém, quando a gente efetua aqui agora, 5 mais 7, a gente está somando o quê? A gente está somando 5 dezenas com 7 dezenas. Então, é 50 mais 70. Então, quando a gente soma 50 mais 70, 120. Por isso que a gente fala o seguinte, 5 mais 7, 12 e vai 1. Porque 12 aqui está representando o algarismo da dezena. Quando a gente somou isso aqui, foi 120. O 1 pula para a centena. Uma centena. Então, aqui a gente tem uma centena e mais 20 unidades. Ou uma centena e duas dezenas. A gente está representando duas dezenas. E uma centena vai vir o quê? Para cá. É tanto que a gente fala que vai 1, não é isso? É o famoso vai 1. Então, se vai 1, a gente tira e ficou com 20, que é duas dezenas. E 1 vem para cá, que forma o quê? Uma centena. Então, vem 1 para cá, que forma uma centena. Certo. E aí, o que a gente vai ter que somar agora? A gente vai ter que somar qual o valor que a gente já tinha aqui. 200 mais 300. 2 mais 3. 5 mais 1, 6. Essa é a relação que a gente faz. Então, na conta aqui, a gente tinha o quê? 300 com mais 200, 500. Só que vem 1, então mais 100. Então, a gente vai ter um total de quanto? De 600. E 600 representa 6 centenas. Que é o que a gente está somando aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, veja que a gente também representa isso aqui na forma de centena. Ok. E por último, o que restou ali? Apenas essa relação do milhar. Então, aqui não tem nada. Vai continuar 1. Vai permanecer 1. E aqui também o milhar, que é 1. Ok. Sem somar, 1.000 mais 600 dá 1.600. 1.600 mais 20 dá 1.620. 1.620 com mais 5. Só para fechar aqui, a gente obtém o resultado de 1.625. Então, somando esse 1.000 mais 600 mais 20 mais 5, a gente obtém 1.625. Ok. E subtração? Como funciona a subtração da mesma forma? Temos os termos, a gente escreve aqui o primeiro termo, o segundo termo e o resultado. Então, a gente tem o diminuendo, o subtraindo e o resultado é chamado de resto ou diferença. A operação comutativa aqui não vai funcionar, mas a operação inversa, sim. Não é isso? Então, a operação comutativa, se eu pego aqui, 5 menos 2 dá 3. Mais 2 menos 5 vai dar menos 3. E aí a gente teria um número inteiro, não mais um número natural. Então, funciona para número inteiro aqui, mesmo assim não, porque o resultado é diferente. A gente tem um positivo e um negativo. Então, de qualquer forma, não funciona. E também para número inteiro, ou seja, o resultado deixa de ser um número natural, passa a ser um número inteiro. Certo. Mas a operação inversa, como funciona? 2 mais 3, 5. Ok. Então, as propriedades comutativa e elemento neutro não valem para a subtração. Veja aqui, comutativa e elemento neutro. Mas a operação inversa aqui a gente consegue fazer, 5 menos 2, 3. Se a gente voltar aqui ao processo inverso, ou seja, quando a gente está descendo, subtração. 5 menos 2, 3. Quando a gente está subindo, a soma 3 mais 2, a operação inversa da subtração vai ser a adição, 3 mais 2 igual a 5. Então, a gente consegue fazer essa relação da operação inversa dentro da subtração. Ok. E com relação à continha, como funciona, professor? No mesmo sistema, a gente trabalha o quê? Com milhares, centenas, dezenas e unidades. Então, como que a gente representa isso aqui? A gente tem o quê? 3 centenas, 0 dezena e 5 unidades. O 270, temos o quê? 2 centenas, 7 dezenas e 0 unidade. Ok. Beleza. Certo. E a operação? Como que a gente vai fazer a operação aqui agora? Podemos utilizar a operação inversa. Lembra que a gente falou na tela anterior sobre a operação inversa? Então, a gente pode fazer o seguinte. No passo que a gente está descendo, a gente está fazendo o quê? Uma subtração. Então, no sentido da volta, a gente pode fazer uma soma. Como assim, professor? Uma soma. Veja que eu tenho que somar um número aqui com 0 para o resultado ser 5. Eu tenho que colocar um número aqui. Se eu somar ele na volta, eu não tenho que somar. Subir, somando. Ou seja, na posição da unidade, devemos somar o que devemos somar a 0 para igualar a 5. Devemos somar quanto? 5. Então, é o valor que devemos somar aqui, o 5. Se a gente soma 5 mais 0, ficou o quê? Sim. Igualou. Voltou aqui na posição da unidade. E na posição da dezena? Na posição da dezena, é o que devemos somar a 7. Veja que a gente tem que subir, pegar um valor, colocar um valor aqui, onde está o pontinho aqui, a lupinha, a sinalização. E somar esse valor com 7, tem que dar 0? Não. Não pode dar 0, né? Tem que somar com 7, tem que dar o quê? 10. A gente fala 10. Tem que igualar a 10. Ah, então, professor, a gente tem que colocar um 3 aqui, porque 3 mais 7 é igual a 10. Exatamente. Só que aqui a gente só tem o quê? O 0. Lembra que a gente representa apenas a posição daquela relacionada, ou seja, no caso, a dezena. Então, esse 1, ele pula para a centena. Então, 10 vai 1. Não é isso? Então, vai 1 para o quê? O 2. Veja que a gente tem aqui a posição. A gente não tem que somar o número aqui. A gente vai ter que somar o número aqui. Só que se já veio 1, a gente tem que somar com 3, não é isso? Então, qual o número que a gente vai colocar aqui para somar com 3, para poder ter resultado 3? Então, trouxe o 0. Exatamente. Se a gente colocar o 0 aqui, a gente vai somar o quê com 3? Por quê? Porque 10 veio 1 para cá, ficou 3. Como a gente está subindo, a gente... Ah, mas não tem que vir 1 para cá? Não. Não tem que vir 1 para cá. Se você for jogar para cá, é aquela questão do tomo emprestado. Mas eu não gosto muito de usar esse raciocínio, não. Eu prefiro usar esse raciocínio da operação inversa. Você vai subindo e o que falta para completar. 10 veio 1 para cá, porque a gente está subindo. Esse aqui é o resultado que a gente tem que obter. Então, a gente não mexe com ele. A gente vai obter esse resultado. Então, aqui a gente tem que somar o valor aqui. Já que 10 veio 1 para cá, então 2 mais 1, 3. A gente tem que somar o valor a 3 para ser igual a 3. Ou seja, quem é? Para não alterar o número, o elemento neutro que é 0. Ok? Na soma temos o elemento neutro aqui. Então, beleza. Tranquilo. Então, a gente fecha aí também a operação. Certo. E a multiplicação? Como funciona a multiplicação aqui de números naturais? Sim. Em relação aos termos, temos o quê? O multiplicando, o multiplicador e o produto. Sim. Aqui o quê? A ordem dos fatores. Isso aqui também pode ser chamado de fator. O primeiro fator é 3. O segundo fator é o 2. Esse primeiro fator é chamado especificamente de multiplicando. Esse segundo fator é chamado especificamente de multiplicador. Professor, isso importante não é tão importante. Às vezes a banca pode colocar, né? Ah, se fulano pegou o multiplicador e operou determinada relação com x para obter um produto tal. Então, nesse sentido, nessa linguagem. Mas não é muito comum a banca utilizar isso, não. É mais para a gente entender mesmo essa relação da operação, da multiplicação. Certo. O que a gente tem aqui? Veja que aqui a propriedade comutativa funciona. Se eu pegar o quê? 3 vezes 2 é igual a quem? É 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 3 também é 6. Então, a ordem dos fatores aqui não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Tranquilo. Também vale o quê? O elemento neutro. Qual é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro é aquele valor que não altera o resultado em uma multiplicação. Seja multiplicado, seja operado em qualquer ordem, né? Você pode operar em qualquer posição, né? De um lado ou do outro, que não vai alterar o resultado do elemento que você está operando. Então, você pega um elemento, opera com a o específico. Você quer o valor específico aqui, 5. Então, a gente tem que operar com 5. Tanto à direita quanto à esquerda do 5. E o resultado permanecer 5. Ou seja, na multiplicação, quem faz isso? 1. Porque 5 vezes 1 é 5. E 1 vezes 5 também é 5. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Vamos seguindo. E a continha? Como funciona essa relação dentro da conta? Para a gente entender aqui a operação. Por exemplo, 150 vezes 25. Então, primeiro, multiplicando. Aqui, multiplicando por 5. Então, a gente tem dois valores. Tem o 2 e tem o 5. Vou multiplicar por 5. Tem que pegar o 150 e multiplicar por 5. 5 vezes 0 é 0. Agora, 5 vezes 5 é 25. Então, eu coloco o 5 e vai 2. 25. 5 vezes 1 é 5. E 5 mais 2 é 7. Então, veja. E multiplicou. Uma vez que a gente fez a multiplicação por 5, a gente vai multiplicar por quem? Por 2. Então, multiplicando por 2. Depois, a gente multiplica por 2. Então, vai ficar o 2 vezes 0 é igual a 0. Veja que a gente deixa uma posição. Porque a gente mudou agora. A gente estava na posição da unidade. Agora, a gente começou a multiplicar na posição da dezena. Então, por isso que a gente deixa o valor aqui sem colocar nada. Então, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5. 10 e 10 vai o quê? Vai 1. A gente multiplicou 2 vezes 5. 10 e 1 vai para o próximo. A gente multiplicou aqui uma posição. E aí, vai para a próxima posição. Aí, vai ficar o quê? 2 vezes 1. Não soma primeiro para depois multiplicar. Não, multiplica primeiro. 2 vezes 1, 2. E 2 mais 1. Depois que soma 3. Ok? Veja que é como se você pegasse o seguinte. Você está multiplicando primeiro o quê? Você está multiplicando 5 vezes 150. Quanto é 5 vezes 150? 750. E depois você está multiplicando o quê? 2 vezes 150. Quanto é 2 vezes 150? 300. Só que aqui mudou a posição. O valor aqui também deslocou a posição. Agora, é só somar. Então, por último, somando. O que a gente vai ter? O zero aqui vai ficar 5 mais 0 é 5. 7 mais 0 é 0. E 3. Pronto. 3.750. É o resultado que a gente obtém com a multiplicação. Certo. E a divisão? Ah, professor. A divisão é o que eu mais tenho dificuldade. Mas é tranquilo também. Se você sabe multiplicar, você sabe dividir. Ah, professor. Eu tenho dificuldade de multiplicar. Mas se você sabe somar, você sabe multiplicar. Porque a multiplicação é uma soma dos fatores. Vai repetir nessa relação dos fatores somando. Então, quando a gente divide aqui. 7 dividido por 2. O que a gente obtém? 3. Porque 3 vezes 2 é 6. É o valor mais próximo. Então, não vai dar um resultado exato. Mas vai dar um resultado próximo. 3 vezes 2 é 6. E 6 mais 1. Ou... E 6 para 7 deixa resto 1. Ou seja, 7 menos 6 é 1. Então, veja que aqui a gente tem agora a relação dos termos. A gente tem o dividendo. É o valor que a gente pretende dividir. O divisor é em quantas partes a gente quer dividir esse valor. O quociente é o resultado obtido. E temos a relação também que pode deixar resto ou não. Se deixar resto, a gente está falando o quê? De uma divisão inexata. Se não deixar resto, se o resto for zero. Aí a gente fala o quê? De uma divisão exata. Ok. Beleza. E a operação inversa aqui funciona? Claro que funciona. 3 vezes 2 é só fazer o processo inverso. Veja que a gente pega 7 dividido por 2 dá 3. Aí o processo inverso a gente faz o quê? A multiplicação. A operação inversa da adição é a multiplicação. Então, 3 vezes 2 é 6. Professor, mas eu tenho que voltar para 7. Então, para voltar para 7 aqui a gente precisa somar mais 1. Então, 6 mais 1 é igual a 7. Pronto. Então, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1 que foi o resto, sobrou 7. A gente recupera, a gente volta para esse dividendo. Então, a operação inversa aqui, a gente percebeu o quê? Que multiplicação e divisão são operações inversas. E a propriedade comutativa e elemento neutro também não vale para divisão. Professor, comutativa não vale para divisão? Não, porque, por exemplo, quando eu divido assim, 4 por 2 dá 2. Quando eu dividir 2 por 4 não dá 2 novamente. Para a comutativa funcionar tem que dar o mesmo resultado. 4 dividido por 2, 2. Só que 2 dividido por 4 dá 0,5. Veja que alterou o resultado. E o elemento neutro não tem. Então, não tem. Não tem um valor que você divida e que não altere. Continua a mesma relação. Ah, não tem. Não pode, né? Professor, mas se eu dividir o valor por 1, por exemplo, 7 dividido por 1 continua 7. Sim, mas e a volta operado que dos dois lados e 1 dividido por 7? Ah, é verdade. Não vale. Então, por isso que o elemento neutro da divisão aqui não é possível. Não existe esse elemento neutro da divisão. Ok? Beleza? Então, veja. Com relação às operações aqui envolvendo números inteiros, é bem simples. Por que é bem simples? Porque a gente tem que operar aquilo que a gente já sabe no nosso dia a dia. Às vezes o que dificulta um pouco é a divisão. Então, mas assim, nada que vai também atrapalhar o nosso caminho, né? Vai, ah, não, não consigo. Não. Geralmente o que ocorre quando aparecem as divisões? A gente tem que ter um pouquinho de calma e efetuar aí a continha. Parte lá, faz separadinho mesmo. Ah, professor, mas às vezes eu tenho dificuldade, eu não consigo dividir, eu não consigo imaginar. Lembra o quê? Que quando você vai dividir, por exemplo, você quer dividir 160 por 25. Ah, professor, mas aí como que eu vou dividir 160 por 25? 16 é pouco, eu já tenho que dividir direto. E aí eu não consigo imaginar. É só você pensar na relação do divisor. Você não está dividindo por 25? Aí você pensa o seguinte, 25 com mais 25, quanto? 50. 50 com mais 50, 100. Veja que 4 vezes é 100. Cada par aqui é 50, né? Cada par de 2, 25, 50. Então, 50 com mais 50, 100. Então, com mais 50, 150. Opa, peraí, é 160 que a gente está querendo. Então, quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o quê? 6. E aí já sabe que é 150, vai deixar resto 10. Então, é só pensar por esse aspecto que a gente consegue trabalhar aí essa relação da divisão. Beleza? Tranquilo? Pois é. Vamos encerrando esse bloco. E aí, no próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais. Especificamente, estarei destacando aqui as propriedades aí. E o professor Manchá não falou das propriedades, sim. A gente já falou. A gente já falou o quê? Que a adição tem duas propriedades importantes que a gente pode destacar. A relação da comutativa, que funciona tanto indo e voltando, e a relação do elemento neutro. Então, na adição, o elemento neutro é zero. Zero operado, tanto à direita quanto à esquerda, de um número não altera o resultado. Permanece o valor do número aí que foi operado com zero. Certo? Vimos o quê? Que a multiplicação também funciona na operação a propriedade comutativa e também possui um elemento neutro. Então, a multiplicação, qualquer ordem que você multiplicar o resultado vai ser o mesmo. E o elemento neutro que é um. Certo. Vimos também o quê? Que adição e subtração são operações inversas entre si. E multiplicação e divisão são operações inversas entre si. Então, professor, a gente já destacou, a gente já não sabe como funciona e quais as propriedades. É que a gente vai trabalhar isso aplicando em problemas. Como que a banca cobra isso, a relaçãozinha dentro do problema, que a gente precisa entender como funcionar. E resolvendo especificamente questões para poder entender como funciona. Ok? É isso aí. Bons estudos. Até o próximo bloco.